Vai atrás da bola para tentar evitar a saída da ponta e consegue o Jonathan Silva. Ele abre espaço, consegue um bolão para o Matheus Nascimento dentro da grande área. Matheus gira e chuta! Tá lá! É gol do Fogo! Gol! É do Votafogo! Gol! E ele estava merecendo demais! Matheus Nascimento, camisa 90, abre o placar no estádio Newton Santos. Na marca de 18. 18 jogadas e etapa complementar de espetáculo. Ele recebeu um passe sensacional do Jonathan Silva. De costas para o gol, girou como bom centroavante e fuzilou o gol do goleiro Luiz Henrique. Voa, garoto! É o primeiro dele na temporada. Matheus Nascimento, camisa 90, bota para o fundo do gol e o fogão está na frente. Vibra! Vibra! E como vibra, galera, o Vinegra, porque Matheus Nascimento, camisa 90, mexe! Mexe no placar da Transamérica agora! Botafogo! Nove, igual a sucesso! Existe o Botafogo, o Erisson de costas para o gol. Soltou no Luiz Fernando, abriu na direita. Daniel Borges cruzou rasteiro, Matheus Nascimento de letra, golaço! Golaço! Joga demais o Matheus Nascimento! Joga muito! Golaço! Gol! Golaço! Golaço do Botafogo! E ele de novo. Está jogando demais! Que joia que o Botafogo tem! Matheus Nascimento, camisa 90, matou o jogo praticamente aqui no Newton Santos. Na marca de 31, 31 minutos jogados. Na jogada que veio da direita do Daniel Borges, o cruzamento. O Matheus Nascimento, num movimento acrobático sensacional, não deixando nenhuma chance para o goleiro Luiz Henrique. O Botafogo vence o jogo numa linda jogada que veio da direita. Daniel Borges cruza, Matheus Nascimento, bota para o fundo do gol! Vibra! Vibra! E como vibra a galera alvinegra, porque de novo ele! Matheus Nascimento, camisa 90, mexe! Mexe no placar da Transamérica agora! Botafogo 2, duas vezes Matheus Nascimento! Nova Iguaçu, zero! Léo Pinheiro...